Que o nega show Quando a lágrima nos olhos Fala sem eu me conter É só você Só você Quando o toque da lembrança Bate que eu sinto doer É só você Só você Quando disse tchau No que imaginei a todo fim Me arremessou para bem longe de ti Sou uma criança Sem ter o seu calor Pode ser pra mim Nem acaba minha dor Só por você Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer Só por você É Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer Sucesso de que o nega show Eu falei Vem comigo Quando disse tchau Eu nunca imaginei a dor do fim Me arremessou para bem longe de ti Sou uma criança Sem ter o seu calor Sem ter o seu calor Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer Que eu sinto o meu peito doer Quando a lágrima nos olhos Rola sem eu me torcer É só você Só você Quando o toque da lembrança Bate que eu sinto doer É só você Só você Quando disse tchau No que imaginei a dor do fim Me arremessou para bem longe de ti Sou uma criança Sem ter o seu calor Volte pra mim Nem acaba minha dor Só por você Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer Só por você É Só por você Só por você Para bem longe de ti Sou uma criança Sem ter o seu calor Volte pra mim Nem acaba minha dor Só por você Só por você Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer Só por você É Só por você Só por você Só por você Que eu sinto o meu peito doer